Terminamos a lavagem aqui sem água ou com pouca água. Aqui por fora a gente usou o lava-seco e por fim a cera líquida. Rodas e pneus a gente usou desincrustante e usou também o gel para pneu. Alguns detalhes aqui, ficam cinza, a gente aplicou aquele revitalizador de plásticos. Aqui por dentro nós usamos limpa interiores, usamos também o hidratante de couro que eu limpa painel, usamos também o odorizador de ambientes. Os vidros, tanto externo quanto interno, nós usamos limpa vidros, usamos aqui no para-brisa também o cristalizador de para-brisas, tem o limpador de para-brisas também o reservatório e aqui nas canaletas e nas pestanas nós usamos o silicone em spray para manter flexível e lubrificado. Tchau! 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 Tchau!